Claro e reafirmar o meu compromisso como vereador, como fiscal do povo de Fortaleza em relação ao Executivo, que todos nós somos, me reafirmar a tua disposição da população de Fortaleza, da nossa juventude, para receber denúncias, para receber demandas, para cobrar aqui do Poder Executivo, para poder debater, para poder alertar, como fiz aqui hoje de uma denúncia que chegou para mim do lugar que eu tenho no meu coração e terei para sempre, porque trabalhei naquele espaço durante mais de cinco anos, que foi na Rede Cuca, me esforcei, me dediquei, conheço cada lugar daquele ali, cada tijolo, cada telha daquele espaço, porque tive esse cuidado e esse carinho com aquele equipamento e com a política pública, que continuo tendo, sempre com responsabilidade. Mas se chegar uma demanda, eu vou apresentar e vou trazer, se não conseguir resolver, pelas vias formais, eu sempre tento diálogo, sempre tento saber da informação antes, mas muitas vezes não é possível. Tem um ofício que eu apresentei desde dezembro do ano passado, que até hoje não foi respondido, apesar de reiterado, apesar de cobrado nessa tribuna, apesar de falar com o líder do governo para ajudar, até hoje não se tem informações sobre a política pública, números, controles, como é que se chegam nos dados, como é que tem número de atendimento, quanto é que é investido em programa tal, A, I, B e C, não tem, não se informa, não se diz, então é uma coisa que eu acho errado, é equivocado. E venho falar que sempre, e tem colega que muitas vezes, na ânsia, no dever, na marra que tem de defender quem está na gestão, sempre, sempre defender quem está na gestão, não importa o que seja, tem que defender, e eu não me presto a esse papel, e tem que ficar esquecendo até por que é que foi eleito, e qual a principal função do vereador, que é fiscalizar o executivo, e quer tolher, quer constranger os colegas de fazer o seu papel, o seu trabalho, então eu acho isso extremamente equivocado. Colegas que se esquecem, que estão num partido hoje, que defende a atual gestão, mas já defenderam a gestão do PT, já defenderam a gestão do PT como defendem a atual, e se tiver outra gestão de outro partido, vai defender também, porque o que importa é a gestão que está no poder, eu não sou assim, eu não sou assim, respeito quem seja, não tem problema, e eu queria ser respeitado também, no meu direito de trabalhar e de fazer o que me propus a fazer.